E voltamos com mais Sea of Stars. Vamos continuar a jornada, galera. A gente tem que sair daqui, mano. Tamo pronto. Vamos arpar. Estou pronto. Quem estiver chegando no vídeo aí, mete aquele like, comenta, se inscreve e se embora. Olha a nossa jangadinha, mano. Caramba. Ó. O nosso Mago do Vento. Curte a luz do sol? Galera, ouvi falar que a ilha espectral é bem sombria. É. Graças a boa e velha residente feita de almas. Nada que esse pessoal do solstício não possa resolver. Ah lá. Lá ela. Bem, pelo menos é o que eu espero. Eu que não ia querer morar lá pra sempre. Como assim? Você não sabe daquele negócio da viagem sem volta? Bom, aí vem mais uma coisa que vocês nunca ouviram antes. Quem foi pra ilha espectral jamais voltou. Por que não? Hinata? Dizem que a residente do desgosto tem o poder de controlar mentes. Quem ousa pôr os pés na ilha espectral é amaldiçoado a ficar lá pelo resto da vida. E a vida na ilha espectral é... É um dia de cada vez, pois ninguém sabe quem será a próxima presa da residente. Presa? Esses bichos... Esses bichos têm fome? Não sabia não. É, vez ou outra a residente canta com sua voz amaldiçoada, fazendo um dos habitantes da ilha espectral seguir como um sonâmbulo pro covil dela e nunca mais voltar. A residente é a antiga mulher pirata? Tá. Isso é... Mas por que as pessoas iriam pra lá, então? Sei lá. Curiosidade, tédio, necessidade de escapar. Logo terá a chance de perguntar. Vocês sabiam disso tudo? Não se preocupe, Garl. É pra isso que fomos treinados. E o diretor está no comando da missão. Ele já enfrentou muitos residentes antes. Erlina e Brugaves também estarão lá. e eles são bem mais fortes do que nós. Aposto que vocês dão conta. É que isso meio que está me dando medo. O eclipse torna os residentes vulneráveis à nossa magia. Vai ficar tudo bem. E não esqueça, é a última residente. É muito louco pensar que somos nós que veremos isso tudo chegar ao fim depois de tantos séculos. Esse sol é tão bonito no fundo, né? E vocês ficaram livres da responsabilidade. Poderemos viajar pelo mundo. Aí, capitã. Parece que o sol está se pondo. Não pisquem, senão vocês vão perder. Contemplem o lendário navio fantasma que aparece no crepúsculo Vespertini. Cadê? maluco! Maluco! A capitã! Já sumiu? É uma belezinha. O Vespertini será nosso um dia ou não me chamo Kinnatan. Então ele aparece entre entre a chegada do sol e da lua. Tudo em seu devido tempo, Marujos. Por enquanto, a gente vai atracar. Vamos lá e se segurem. Caramba, mano. A gente vai pegar o navio pra gente? Ao superar as ilusões do falecido mago, nossos heróis garantiram transporte para a Ilha Espectral a tempo do Eclipse. No lugar onde a noite é eterna e os mortos ainda vivem, eles se preparam para enfrentar o último residente de que se tem notícia. Porém, forças malignas estão à espreita e o medo vai afetá-los de forma muito pessoal. Que lugar triste. Tudo por causa da maldição aqui? O diretor Morene chama isso de mortalha da noite. É uma antiga maldição do Flashmancer que impede a luz do sol de alcançar a ilha. Então, mesmo depois de derrotar a residente... É, não vai ter jeito de consertar isso, mas a vida continua. Falando nisso, a cidade de Lucent fica logo adiante. A gente vai para a taverna local para relaxar. Afinal, não dá para ir embora até vocês resolverem a parada. Yolande, por que vieram com a gente mesmo sabendo que é perigoso? A gente confia na capitã e a capitã parece confiar em vocês. Se nossa aventura terminar aqui, que assim seja, teremos sido leais até o fim e visto muita coisa interessante mundo afora. É isso aí, Kinatan. Aí, vocês deviam ir nos ver na estalagem. A gente vai tocar uma musiquinha. Vocês tocam música? Aham, a capitã quer que a gente pratique para alegrar os lugares que visitamos. Bem, avante então. O convite do Valtrade parece divertido. Que tal a gente ir para a estalagem descansar um pouquinho? Não tem muita coisa para vocês fazerem enquanto os outros não chegarem. Acho que chegamos cedo mesmo. Ah, não desanimem. Vocês já realizaram tantas coisas. Além do mais, a purificação e a luta contra a residente devem ser dureza. Melhor que estejam bem descansados, não acham. Acho que podemos fazer uma pequena pausa. Beleza, vamos indo para a Lucente. Legal, mano. Vamos dar uma olhada em volta antes de ir para lá. Não tem como falar com a... Não tem como ler histórias aqui nessa fogueira aqui. Eu tenho comida no inventário? Eu acho que eu tenho comida o suficiente. 10 de 10. Vamos dar aquele save maroto aqui. Vamos lá. Let's go, man. Olha, bicho. Zumbi. Habilidade. Você vai para o lado ali. Esfera solar talvez dê bastante dano. Caramba, quase matou o esqueletão. Maluco! Ele deu um dano fodido em mim. Ele tem 70 de vida, mano. vou usar Lumerangue nesse bicho, nesse zumbi. Não morreu ainda, vai morrer agora. Caramba! O jogo tem uns difficult spikes que são violentos, né? Tipo... Esse zumbi dá um dano alto assim. 50 de dano na minha cara, velho. Você tá doido? Ó! Caverna? Eita! Era uma trap? Ah! Eu acho que dá pra... Vamos usar uma habilidade aqui com a menina. Não dá pra fazer o que eu quero. Dá pra parar esse aqui de atacar. O outro ali vai atacar, gente. Cura coletiva? Filho de uma égua. Beleza, junta com seu amigo aqui, cuzão. Ah, defendi! Vamos lá. Meio que já era aqui, né? Vamos tacar uma esfera solar aqui em área. Eles vão curar, não tem como impedir, não. ou a gente finaliza um dos dois aqui, no caso. Vamos lá. Boa, morreu. Usou a cura à toa. Usou a cura à toa, bobão. morreu. Maluco? Tá começando a ficar um pouquinho difícil. Tampa de ca... Olha! Tá começando a ficar um pouquinho difícil as lutas, né? Tá começando a vir bicho forte. Eu ainda não achei o vendedor que compra búzio arco-íris. Depois eu vou dar uma olhada. vou tentar pegar o zumbi pelas costas. Alá, consegui. Cara, vou bater no bichinho, mano. vamos lá. Danão em área. Ih, maluco. Ah, não consegui defender não, cara. Eu até agora não peguei o time desse bicho. E ele tem um buff. Como é que eu destruo esse? Ele tem esse buff de veneninho aí, ó. Parece que eu tenho que ter um personagem novo, talvez, ou uma habilidade. morreu. Filho de uma égua, cara. Vou só bater normal. O gordinho vai matar. Vamos lá. sai curando. Cidade de Lucente, estamos chegando. Aqui embaixo tem alguma coisa? Ahn... Eu acho que eu vou ter uma taverna lá na frente, eu não vou precisar me curar com item. rapaz, a música, a atmosfera mudou totalmente. Chegamos na cidade. Às vezes eu ouço gritos e aplausos vindo lá do rio, que coisa esquisita. Do rio. Rio de janeiro. Peraí. Eu já tô explorando errado, né? Eu devia tá entrando nas casas da frente primeiro. que é essa daqui. Olha! Ih! Ah, não. Não, não, não. Vocês não vão pegar o que está dentro do meu baú. Se quiserem isso, vocês vão ver. Vocês vão ter que fazer meu irmão me compensar. tá bom. Aquela mansão e a voz amaldiçoada tiraram tudo de mim, meu filho, meu marido e muitos dos meus amigos. Por que ela não me chamou ainda? Que mansão, doido. E aí? É muito cansativa toda essa tensão de ficar se perguntando quem será o próximo. não culpo o pessoal que passa o tempo todo na taverna. Isso é um cachorro ou uma capivara no quadro aqui? Parece um cachorro, né? Tá bom. Então parece que essa cidade é uma cidade obviamente não tranquila, né? Vou pressupor... Ah! Ué? Passei por... Ah, as criancinhas brincando? Eu tentei entrar no galpão do outro lado da ponte mas tá trancado. O que será que tem lá dentro? Os adultos têm medo de sair como se fizesse alguma diferença. A fonte já teve dias melhores. Uma loja de poções? Procurando equipamento? Olha! armadura básica vende armadura de osso ele dá menos vida mas ele aumenta a defesa espada entalhada parece ser melhor pronto essa armadura de osso é bem cara essa daqui vende itens também ó mas aqui só vende só vende ensopado e receitas ok comida e receita várias armaduras vamos dar uma olhada na taverna primeiro quem tenta ir embora é sempre chamado na mesma hora não sei porque vieram mas lamento dizer que vocês estão presos aqui caramba mano preso acho que não né meu amigo opa não tem muito o que fazer aqui é meio irônico que a sopa seja nosso prato tradicional é só isso que a gente fica fazendo dando sopa gostei gostei amigo do trocadilho eles ficam dando sopa ó mordomo bem vindos novos visitantes a primeira fase do luto acomodem-se conosco e busquem preservar da forma que preferirem perseverar da forma que preferirem eu serei seu apoiador hoje a noite não se esqueçam de ser respeitosos e compreensivos com outros hóspedes e sempre escutar as histórias deles podem escolher seus assentos desejam comer ou beber alguma coisa para aliviar suas angústias olá trazemos boas novas estalajadeiro os guerreiros do solstício chegaram para dar um jeito na residente ora mas é claro que sim voltando a minha pergunta desejam alguma coisa para comer ou beber para complementar as histórias que pretendem contar mas é verdade sem dúvida isso com certeza vai acontecer igual ao meu mais recente passeio em brisk ah foi maravilhoso agora pela terceira vez precisam de algo mais caramba ninguém acredita que vai sair daqui gostaríamos de um quarto por alguns dias claro como muitos hóspedes temporários escuta estamos mesmo aqui para purificar a ilha só estamos esperando os outros certamente e eu estou aqui porque quero babaca que babaca aproveitem sua estadia na primeira fase do luto que ela possa distraí-los do inevitável e por falar em aproveitar um grupo de músicos acabou de chegar a apresentação vai começar a gente já conhece eles pedimos para eles nos trazerem a essa ilha céus isso é obviamente plausível sua capacidade de fingir é louvável vão se adaptar muito bem cara ele não acredita estamos preparando seu quarto avisem quando estiverem prontos para ir dormir nossa essas pobres pessoas já sofreram tanto sofrem há tanto tempo né é como se nem conseguissem mais encarar a realidade ainda bem que estamos aqui para ajudar bom assim que chegar o dia do eclipse e os reforços eu sei que vão se sair muito bem uau o Kinatan tem um acordeão na verdade rapaz isso aqui é uma concertina escuta aqui meu povo somos a tripulação pirata que um dia vai conquistar o Vespettine ah mas é claro que são a gente está de olho no nosso prêmio há um tempão todo dia aperfeiçoamos nosso plano e toda noite vemos o navio dos nossos sonhos e eu posso ir e vir à vontade à vontade opa esse é meu sobrenome a gente vive atrás de aventura de novos horizontes a capitã garante um dia vamos navegar até o mar do Yolande sim sim capitã perdão capitã eles podiam ir agora mesmo claro que o único problema é que eles ainda não tem um navio quando a coisa está feia a gente gosta de tocar uma música é mais ou menos assim ó caraca aquele povo que fica no 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 cajado do do que Natan é vivo ei quanto ao Gar é ele não pode enfrentar a residente conosco mas você acha que cometemos um erro digo é ótimo tê-lo com a gente mas é que eu sei eu nunca me perdoaria se a gente não conseguisse protegê-lo é mano o Gar não pode né caramba vocês são demais pelo menos ele está se divertindo eu tenho pensado muito na purificação também é claro é que bom que não somos nós do comando eu pensei que salvar o mundo seria só aventura e glória mas o que esse povo tem sofrido é real demais bom mas razão pra gente fazer o melhor que pode certo certo bom e agora fazemos uma pausa eu acho isso sim é assustador tá vamos tentar curtir esse lugar beleza nossa essa apresentação tá demais melhor aproveitar antes que a banda vá pra outra ilha outra rodada por favor as pessoas estão se divertindo vamos jogar esse joguinho aqui de tabuleiro e ganhar mais um campeonato como assim qual que é a diferença do campeonato vamos ver o campeonato pra quem não viu o jogo de o jogo de rodas é só ver o episódio passado vocês vão ver vamos usar o guerreirinho aqui do outro lado o inimigo tá usando o que maguinho do outro lado beleza ok trava aqui trava aqui trava aqui e gira o resto maluco trava aqui gira daqui a pouco a gente já tá atacando vamos lá trava aqui acho que é bom eu vou travar aqui vou travar esse do meio aí é foda né vamos lá o de cima fez uma barreira fez uma pequena muralhazinha a gente tem que começar a tentar fazer muralha embaixo pra não morrer e tem que evoluir nosso personagem trava 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 tinha dado um bug aqui no pc já voltou opa parece que eu evoluí meu cavaleirozinho hein ó ó ó ó eu vou fazer muralha agora trava aqui trava aqui que eles já já vão atacar a gente né trava aqui trava aqui ó maguinho pode nível beleza fiz uma muralha até que forte nossa mano porra maguinho tu me bateu hum eu vou apanhar pra esse maguinho velho gira de novo eu preciso bater nesse maguinho vamos lá ai maldito maguinho destrava aqui trava esse aqui beleza fiz pelo menos uma muralha aqui se me atacarem eu vou manter um hp gg mano vou atacar não posso deixar eles fazerem muralha nunca deu super bom aqui é agora que a gente vai atacar galera é agora mano 5 de dano e a gente upou nosso cavaleiro de nível vamos ganhar isso aqui hum acho que acabou hein não vai faltar pouquinho caramba a daga a daga envenenada ela ignora nossa muralha não sabia então não adianta fazer muralha nenhuma simplesmente não adianta fazer muralha com esse assassino atacando a gente acho que é isso acho que a gente matou ali bola de fogo bateu aqui matamos vitória não não foi vitória tinha uma muralha ali maldição ganhamos ganhamos não eles vão atacar antes ganhamos antes quase hein ficamos com 1 de vida ah você ganhou parabéns aqui está seu prêmio miniatura de arqueiro legal vamos lá caramba ganhamos um arqueiro mano bem massa vamos ver o que os NPCs falam aqui eu só não saio de lucente porque quero ficar com meus amigos blá 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 isso é demais o garo está feliz aqui vamos falar com a capitã a capitã não fala a capitã não liga pra gente isso sim é o que eu chamo de boa música o que é concertina ninguém sabe o que é eu não quero descansar agora não deixa eu dar uma olhada aqui dá uma olhada nos quartos nos lugares legal que a música está rolando lá embaixo né dá pra ouvir ela rolando lá embaixo acho que eu vou só descansar né pra gente prosseguir com a história de uma vez após alguns dias de descanso dias então vocês vão mesmo comprar um navio fantasma com a moeda mágica que pegamos o plano é esse ei depois da purificação aqui a gente estará livre pra fazer o que quiser certo a gente podia viajar com eles por um tempo parece divertido de fato imagino que uma embarcação maior exija mais tripulantes ha eu toparia ser um cozinheiro marinheiro não um chefe pirata soa bem bacana mesmo vocês são muito bem vindos a bordo de qualquer forma a capitã falou que vocês três Valtride sim perdão capitã bom se a sorte permitir pode ser divertido navegarmos juntos por um tempo quem sabe eita alá alá o canto levou essa pessoa embora ora ora se lembram de 10 segundos atrás quando absolutamente nada aconteceu foi tão chato quem dera alguma coisa interessante acontecesse pago a próxima rodada ah é ae no caso isso foi a residente do desgosto então é verdade aquele pobre aldeão vai seguir hipnotizado até a mansão e a menos que a menos que esqueçam não podemos salvar aquele aldeão tá tudo bem capitã nem parece você falando quero dizer seria um esforço inútil marujos sei então que tal seguirem o conselho da capitã aqui e não tentarem nenhuma loucura não vamos mas não podem a barreira é impenetrável precisamos esperar pelo eclipse não vamos ficar aqui parados enquanto alguém tá prestes a ser devorado vivo vocês não entendem o feitiço de controle da mente vincula a residente a presa vocês não são fortes o bastante pra impedir aquele aldeão capitã é o que é o que nós veremos vamos Valerie ué o gal vai ficar me esperem ah tá aí capitã precisa de alguma coisa só preciso dar uma conferida na jangada mando Valtrade mando Valtrade ir não um pouco de ar fresco me fará bem claro capitã como quiser capitã vocês três ficam aqui até eu voltar tentem alegrar esse lugar esse povo tá precisando demais sim capitã hora de improvisar o bosque amaldiçoado fica ao norte de Lucente melhor irmos pela saída leste é maluco vamos ter que ir atrás desse desse tal canto já viram um fantasma no lado oeste do vilarejo eu que não quero nem chegar perto daquela criatura que fantasma vamos dar uma olhada eu pensei que o Gal fosse ficar e a gente ia com outro personagem ah não tem como eu passar por aqui ainda ah tem um local que eu não olhei mano tem um local do no começo do vilarejo que eu não olhei eu vou dar uma olhada lá do outro lado ainda bem que o NPC me avisou né senão não teria olhado não pra cá esse é o fantasma onde está onde está ah olá vocês viram o meu biscoito turbo eu queria muito comer um agora iiii não tenho tipo não tenho nenhum eu vou achar o seu biscoito turbo deve estar por aqui pela ilha em algum lugar vambora daqui esse lugar é muito foda né isso me lembra muito quando a gente está chegando no castelo do magos em crono trigger a floresta a referência vamos salvar aqui saudações grupo viajante desejam na barca seguir adiante pois me mostrem sua chama colorida só assim a travessia está garantida eu não tenho o que você precisa meu amigo meu amigo barqueiro depois eu volto aqui hum isso aqui é uma dungeon é santuário do solstício vamos dar uma olhada aqui será que é um daqueles lugares que eu consigo abrir com as habilidades de guerreiro do solstício acho que não né acho que não tem nada aqui para a gente olhar não precisa de algum equipamento algum item para passar aqui por enquanto nós não temos esse item para passar aqui vamos embora essa lanterna aqui não vamos dar uma olhada no riacho assombreado ah não assombrado eu tinha a impressão de que estava escrito assombreado olha tem peixes novos aqui eita essa água de valão hein mano o peixe é um esqueleto bicho é um esqueletinho o peixe cara vamos ver vamos tentar pegar vários peixes diferentes caramba peixe fantasma já peguei os três peixes peixe fantasma em guia espectral e lucioso legal bosque amaldiçoado vamos lá opa beleza já vamos acabar com esse bicho aqui de uma vez vai vamos utilizar o buff da lua aqui com a menina pronto vamos tomar uma porrada dessa eu defendi beleza vamos lá esfera big bang ataque toma opa defendido cuzão esses bichos são mais fracos do que aquele zumbi lá que dá um nhac nhac dá uma mordida na gente rouba 50 de vida tem nada aqui embaixo não mansão lucent pra cima que não dá agora não eu não vou salvar já salvei nossa tem espinheiro no caminho melhor descobrir de onde eles vêm ok é daquele bulbo ali vamos ver eu vou ter que usar o lumerangue beleza acertei acertei até que bastante cara ah lá o bicho corre quando vai apanhar ai filho da mãe vamos lá vamos curar o zeio acho que esse bicho só deve morrer pra magia tem que decorar o ataque desse bicho até agora não decorei caramba mano ela atira muito rápido vamos lá big bang ataque morreu elas eram resistentes a dano físico mas não ao famoso big bang ataque acho que pra lá não tinha nada né se tiver algo também já era eeei voltou zumbisada voltou the walking dead eu tenho que enfraquecer o zumbi não adianta caramba mano tem que enfraquecer esse zumbi pra ele dar menos dano não consegui mano até agora não decorei a velocidade do nhaque nhaque decorei da segunda porrada dele pronto já morreu um zumbi já vou usar o lumerang aqui né lumerang bufado vamos lá caramba mano dei mole vou curar o zeio pra ele não morrer e rezar pro gordinho não tomar nenhum ataque de mordida ai vamos lá acho que é só meter um big bang ataque aqui vamos ver se eu finalizo ele morreu acabou meu amigo eu vou demorar muito pra decorar o golpe desse bicho ai ele tem tipo 3 golpes diferentes morreu fomos bem vamos lá eu vou usar comida porque se eu usar a habilidade vai faltar no próximo bicho não quero gastar recurso ah lá o zumbi no chão cara eu acho que eu consigo ah droga o zumbi pulou me atrapalhou o zumbi atrapalhou minha visão morre também desgraçado caramba eu nunca vou decorar isso ai doido vamos lá lumerangue eu tenho que curar o cara pra ele não morrer uai não curou não o que que aconteceu ah eu joguei no zelo mano eu sou muito burro ah eu joguei joguei no cara errado vamos ao combo aqui quem tá fraco é a é a Valerie maldita planta beleza acabamos com as raízes bloody roots item cura o grupo inteiro pronto vou vir pra cá eita tá bom vamos lá dar um big bang aqui o maior problema desses bichos é que eles tem hp alto né defendi droga ah esse é o outro maior problema vamos lá porrada nos dois eles são fracos contra o dano dano lunar da Valerie agora que eu percebi nossa quanto de vidas você ficou maluco filho da mãe cara ele me derrubou por um pouquinho peguei um buzios eu fiquei tipo muito fraco e ainda assim derrotei o desgraçado pelo menos eu não caí na porrada lutei com honra ah eu posso ignorar aqui eu posso lutar eu vou lutar vai eu não vou ignorar não como eu sei que os cachorrinhos curam eu vou bater em um dos cachorrinhos boa defende acho que eu posso beleza tirar a cura de um desse cachorrinho aqui o problema é os dois curarem né vamos lá big bang ataque já morreu um doguinho será que o lumerangue três vezes funciona um dois três beleza já cancelei a cura do bicho vamos lá combo rapaz recuperamos uns pontinhos no processo ainda deixa eu ver se o OBS não tá trolando aí tá normal fogueira vamos cozinhar cura cura nocaute ah olha só vamos fazer um um papilote desse pra gente poder ressuscitar um personagem que morrer em combate curar o grupo inteiro não vai ser possível precisa de leite tá vamos fazer um desse aqui curar ponto de mana com gelé é uma boa beleza vamos lá descansar pra cá é pra cá pra cima obviamente né mas passar não dá porque tem que matar aquele bicho vou ter que tacar tudo que eu tenho aqui vou ter que dar o máximo de dano possível nesses inimigos aqui boa matei um zumbi tomara que ele não se cure ah curou pouquinho consegui defender o nhaki maluco vamos fazer um combo maneiro aqui quase hein quase que você morreu hein bicho vou curar o moleque e vou matar você beleza minério minério de obsidiana é nosso eu posso direto pra baixo acho que é a melhor opção aqui né ah lá o que que tem aqui dentro fragmento cintilante aumenta aumenta em 15% o dano a mortos a o dano que eu dou em mortos vivos aumenta é tá vou aumentar o dano que a 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 HP do gordinho pronto o gordinho agora tem 100 de vida eu vou aumentar o dano que a Valerie dá porque ela tem dano em área né não faz mais sentido que ela dê mais dano nos bichos tomara que eu não esteja esquecendo nada em lugar nenhum ah começou ah vamos lá ah quase hein maldição vamos usar o Lumerang aqui vamos ver o dano que a gente vai dar agora eu não sei se todos são mortos vivos ah é foi um bom dano que merda cara nunca consigo acertar o timing disso aqui ah beleza eu acho que o certo é acertar esses aqui vamos lá se a gente conseguir explodir os dois beleza não tem mais o que o que ser curado pelo bichinho ali não sobrou ninguém né bichinho tá sozinho coitado coitado armadura de osso acho que eu vou usar embora ela esteja embora ela esteja me tirando defesa ela ainda é muito boa quer dizer a de mago cavaleiro me dá uma defesa que ela não dá ela dá armadura de ela dá armadura física né a armadura de osso a armadura do jiu jitsu osso vamos descansar aqui pra encher a vida dá aquela descansada vamos lá vamos cozinhar nesse bosque tamo full né vamos dar aquele save maroto aqui aquele save gostoso pronto salva vamos ver aqui lá está ele ei espera ah de onde vem toda essa força o cara deixou a gente cansado mano de tão forte que ele é falhamos mas a influência da residente é forte demais a capitã estava certa não podemos entrar pode não ser tarde demais não temos como quebrar a barreira até o diretor vai precisar do eclipse pra que a gente possa entrar então a gente desiste? se morrermos em vão isso não ajuda ninguém tem razão e talvez não seja tarde demais quando vocês terminarem a purificação né vamos voltar então não quero mais ficar nesse bosque mais um tão cedo assim será que enfurecemos quando tentamos ajudar? não devíamos ser ignorado o alerta maluco pegar o Gal Gal não levaram o gordinho embora Valerie segura aí não é justo não pode levar ele ei eu esperava que a gente se encontrasse em outras circunstâncias explique-se agora mesmo não sou sua inimiga usei meu veneno especial para paralisar o corpo do seu amigo era isso ou deixá-lo cruzar aquele portão? é um tiro no escuro mas se formos rápidos podemos obter uma pedra das almas pedra das almas? uma gema encantada que quebra maldições poderosas alguém nesta ilha as usa para continuar livre de influência da residente se pegarmos uma ela deve anular o feitiço de controle da mente do seu amigo eu conheço o lugar mas bom o que estamos esperando então? eu queria ter mais tempo para explicar Zelo você está bem? eu sim temos que achar a pedra das almas primeiro vamos levá-lo para a estalagem temos que ir rápido esse atalho vai ajudar uma assassina misteriosa entrou no grupo bom não tem como voltar seu amigo não tem muito tempo espero que tenha como salvar aqui galera eita mano o bicho está indo para lá ó o bicho piruleta acho que chega de lutar com esses bichos né não precisa eita eita ah droga intrigou o combate vai tomar boa defendi quase que a menina morreu hein essa menina menina ninja maldito acabou se curando dardos venenosos atingem todos os inimigos vamos ver como é que é essa daqui pera atingem todos os inimigos mas só só dá para mirar em um ela é igual a Valerie mano ela é muito legal essa menina ela funciona parecida com a Valerie morreu só bicho fodido nesse lugar aqui cara ela é igual a minha ela muda ela é igual a Metallica ela é igual a que eu Beleza Caramba, eu nem sei o auto-ataque dela Como é que funciona Quase morri de novo com ela Ela é forte igual a Valerie Mas ela tem pouca vida Ela deve estar sem item, né Ataque mágico pra você Ah, o Gal O Gal pegou vida Ok A ninjazinha é o pôr de nível Vamos lá Eu vou pegar vida, mano Ela tá apanhando demais Ponto de mana Ataque mágico Deixa eu pegar mais um ponto de mana, vai Pra poder usar o Lumerang mais vezes Pantalでは Ataque mágico Ataque mágico OIL Para poder usar o Lumerang mais vezes ago Ataque mágico Ou Ap prol Ataque mágico Ataque mágico Ok. Olha que interessante. Então temos o personagem agora. Pode parar o inimigo. Droga. O cachorro vai curar. Ah! Maldito cachorro. Curou o bicho, mano. Eu fiz merda. Desgraçado. Beleza. Quase morto. Facada nas costas. Ó, louco. Esse ataque é bom, hein? Esse de facada nas costas é um bom ataque. Bom, chegamos aqui. Eu vou encerrar por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai estar curando o Garl. Ou não, né? Nunca se sabe. E... Fui! Fui!